Eu sou Juliana Napolitano, editora-chefe do InfoMoney e estou aqui com o Márcio Santoro, co-presidente e um dos fundadores da Agência África. O Márcio é um dos entrevistados da série A Nova Geração de CEOs. Nessa série eu vou conversar com empreendedores e presidentes de grandes empresas no Brasil e eles vão falar sobre carreira, desafios profissionais, realizações e também sobre o ambiente de negócios no Brasil. Márcio, muito obrigada por participar. Prazer. Muito bom. Márcio, você comanda uma agência que é um ícone no Brasil e é também reconhecido internacionalmente e ao longo da carreira você acompanhou várias mudanças no mercado de publicidade. O que mudou e o que está mais difícil e mais legal de fazer propaganda hoje no Brasil? Eu acho que o nosso segmento não é diferente de qualquer outro segmento hoje que existe no mundo. Ele está passando por uma transformação. Então, quando você faz essa pergunta o que mudou de hoje para cinco anos atrás, eu te diria que quase tudo. Desde a forma que a gente tem que liderar, que é uma forma onde a gente tem que entender mais as diferenças, né? Tem que estar mais ligado na diversidade das equipes que a gente tem, até na forma que a gente cria e distribui os nossos conteúdos, que mudou completamente. Hoje o consumidor, nós, consumimos mídia de uma maneira completamente diferente do que a gente fazia cinco anos atrás. A gente está pegando táxi de uma maneira diferente, né? A gente está vendo televisão de uma maneira diferente. A gente está fazendo basicamente tudo de uma maneira diferente, né? E propaganda, como eu falei, não é distinto dessas grandes transformações. Então, eu acho que eu faço questão de fazer uma comparação, né? Acho que antes a gente, a propaganda, a comunicação era como se fosse lutar boxe, né? E hoje, fazer comunicação é um MMA, no sentido não de que vale tudo, mas no sentido que você, MMA é Mixed Martial Arts, né? Onde o boxe está incluso, né? Então, significa que você tem que, além de saber fazer, evidentemente, um grande filme, etc., você tem que saber um milhão de outras peças, né? Que vão ser distribuídas nessas novas plataformas que existem, né? Então, eu acho que mudou completamente. Acho que hoje a gente, quando senta para apresentar uma campanha, na verdade, ela não é um filme, né? Ela é uma história, né? E essa história, ela tem um pedaço, né? Em cada uma dessas plataformas que a gente consome de mídia. Então, acho que mudou completamente. E, ao mesmo tempo, é isso que me dá a animação, né? De estar onde eu estou, de tocar a África e prepará-la para esses próximos cinco anos, né? Que, certamente, serão completamente diferentes dos últimos cinco. Claro. E o conteúdo, também, né? Está antenado com os novos desejos aí do consumidor, né? Quer dizer, propaganda de cerveja, acho que é um exemplo que mudou bastante, né? Ao longo dos anos. Na verdade, hoje tudo acontece mais rápido, né? Você pegar até as ondas financeiras, né? Você tinha as grandes crises, né? Do mercado financeiro, então, era como que uma tempestade que se formava e ela caía, ela acontecia. Hoje tudo acontece muito rápido, né? Você tem, eu tenho, eu tenho acompanhamento do produto do Bloomberg aqui, é impressionante, né? O que oscila a bolsa de valores, etc e tal. Quer dizer, tudo está muito rápido. Num comportamento também é assim, né? As pessoas começam a falar sobre um determinado tema, né? Nas redes sociais, isso dura um, dois, três, quatro, cinco dias. Depois já estão falando sobre outro tema. Então, a gente está ligado nessas nuances, né? Dessas mudanças de tema. É muito interessante, né? E faz com que a nossa profissão seja uma coisa absolutamente dinâmica, né? Então, eu acho que essa mudança de temas, ela nunca teve tão rápida e também essa é uma das coisas que me deixa bastante animado de fazer o que eu faço hoje, né? Legal. Basicamente, um dia não é igual ao outro, até por conta disso. Legal. E você tinha comentado numa entrevista recente que a gente fez que a propaganda também ajuda as empresas a encontrar a verdadeira alma delas e pode ajudar também a administrar crises. Você pode contar também alguns casos em que você atuou nesse período mais complicado, vai, de uma empresa ou de resgate do verdadeiro eu ali da empresa ou até na gestão de crises? Olha, eu acho que a gente, há três anos atrás, a gente reposicionou o Brahma, né? Esse reposicionamento tem sido um sucesso retumbante, assim, porque a gente foi olhar a essência da marca, né? E o que as marcas de cerveja estavam fazendo naquele momento, né? Isso foi até antes, foi há quatro anos atrás. As marcas estavam parando de falar do que elas faziam, que era cerveja, e estavam falando sobre o comportamento. Então, eles mostravam muitas vezes quem tomava determinada cerveja, mas nunca, eles tinham parado dizendo o que aquela cerveja era feita, Por que aquele líquido era bom? Porque é a essência do negócio, né? Você faz cerveja, né? E comportamento até, na visão, às vezes, meio preconceituosa, né? Aquela história de mulheres naquela situação e tal. Então, a gente, inclusive, essa parte, então, a gente já estava desconsiderando, no sentido de... Uma marca não pode mais usar esses códigos, né? A sociedade não aceita mais isso. Então, a gente foi na essência da marca, né? E a gente fez o funcionamento de cerveja assim que se faz pra Brahma, né? Tá. E isso tem tido um resultado espetacular pra marca. E praticamente, o segmento hoje de cerveja, se olhar, depois disso, começou a falar de cerveja. Eles foram atrás da gente. Então, acho que... Tem uma frase que eu uso muito com os nossos clientes, quando você tem marcas que são marcas que têm história, né? Que têm verdade, né? Quando você está procurando o que dizer dela, muitas vezes, está na história dela, né? Está lá o que você tem que dizer. Por exemplo, o Cachup Heinz, também, a gente tinha um diferencial dos nossos ingredientes. Que os nossos concorrentes têm produtos que não são produtos básicos. Você tem lá, os outros Cachup são feitos com algum tipo de conservante, etc. E o Heinz, não. O Heinz tem lá os ingredientes deles, que eles estavam na parte de trás do rótulo. A gente falou, bom, se a gente quer focar nos nossos ingredientes, vamos mudar o rótulo da embalagem. Vamos colocar esses ingredientes na parte da frente, né? Porque esse é o nosso grande diferencial. E não foi uma coisa que a gente criou da marca, a marca passou a ter esses ingredientes agora. Não, a marca tem esses ingredientes há décadas, né? São os mesmos ingredientes, né? Então, a gente fez isso, passou os ingredientes da marca para o rótulo, né? E também é uma campanha de super sucesso. Então, eu acho que quando você tem essa verdade, né? Quando você tem essa história da marca, você conseguir botar isso na frente, nesse caso, literalmente, você consegue ter grandes resultados, né? Então, acho que são alguns exemplos que são interessantes. E você não começou a carreira na propaganda. Na verdade, assim, na faculdade você não começou na propaganda, né? Você chegou a cursar direito ali, meio curso. Como é que foi essa transição? Por que você desistiu de direito e por que você foi para a propaganda? Na verdade, eu acho que o sistema de ensino brasileiro era um pouco cruel, né? Então, você, no meu caso, com 17 anos, você tem que tentar escolher uma profissão. É assim, né? Ainda, né? É difícil. Então, quando você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Como é que é o sistema de ensino superior lá, você pode ser um pouco mais generalista, né? Nos primeiros dois, três anos, dá para você fazer um pouco isso. E, na verdade, você faz a grande especialização quando você faz a sua pós-graduação, né? Nos dois anos que você já viveu alguma coisa. Aqui, a gente tem que decidir de uma maneira mais clara antes, né? No meu caso, foi muito antes, né? Foi com 17 anos. E aí, eu prestei para a administração, porque eu não sabia o direito que eu queria. E prestei para direito também, porque o meu pai, acho que eu queria ter sido advogado. E aí, Paulo, me sugeriu para entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade de direito e, depois da minha primeira aula de direito romano, eu nunca mais voltei. Assim, falei, acho que eu não vou ser um grande advogado. E eu sempre, na minha vida profissional, eu sempre tentei escutar o meu instinto, né? Minha vozinha lá, no fundo, que diz o que fazer. E, realmente, minha vozinha falou, pula fora dessa história, que isso não tem a ver com você. E aí, eu fui viajar um tempo. E, depois que eu voltei da viagem, eu vi o que tinha lá de faculdades para prestar no meio do ano. Eu tinha SPM, que era uma boa escola. Eu acabei prestando, eu entrei e tive sorte de, na mesma semana que eu entrei, eu conseguir um estágio na DPZ. E, foi ali que tudo começou. Mas, eu comecei lá como boy, lá. Eu ia entregar as fitas nas emissoras. Que era assim que você começava naquela época, né? Estagiário mesmo, né? Estagiário mesmo, e, no caso, ali, a minha missão era entregar as fitas. Hoje em dia, vai tudo por arquivo digital. Mas, na época, para um filme ser veiculado na Globo, você tinha que pegar um avião e ir para o Rio. Eu ia com a minha mochila cheia de fitas e entregava lá na Manchete, na Rede Globo, etc. E, eu me lembro que eu ia com o Alcomer, né? E, aí, deram o lado A da fita e a volta do lado B do avião. E, eu comecei assim, entregando fita lá na DPZ. E, como é que foi a fundação da África? Foi em 2002, né? É, a gente está fazendo 17 anos agora. Tá. E, foi... A África é resultado de uma... Eu falo de uma série de frustrações nossas, dos sócios, né? Na nossa atividade profissional. Quer dizer, o Nizam, que tinha saído da Demi-9 e tinha ido para o IG. Então, ele tinha vivido a experiência de ser um publicitário. Depois, ele passou a experiência de ser cliente e veículo juntos no IG, né? E, ele começou a ter uma série de sentimentos sobre o serviço que as agências prestavam. Eu, na própria Demi-9, eu continuei na Demi-9 depois que ele saiu e me tornei vice-presidente da agência de atendimento. E, eu tinha, na época, eu me lembro que eu tinha 38 clientes. Caramba. Era muito frustrante ter 38 clientes. Você cuidava mesmo de 15, 16 clientes, olha lá. Você não tinha como estar em 38 clientes ao mesmo tempo. E, dessa frustração nossa, a gente convidou também um grupo de outros profissionais. Acho que o Nizam teve muita visão que ele chamou uma turma, na época, bastante jovem, mas um de cada área, né? E, em cima disso, a gente fez um plano de ter uma agência onde a gente ia cuidar direito dos clientes, né? E, ela saiu, ela nasceu dessa nossa vontade, né? De ter uma agência com poucos clientes. Hoje, até hoje, a África, quando você compara, por exemplo, com outras agências que têm o nosso tamanho, a gente tem um terço dos clientes. Mas, a gente investe muito em crescer nos nossos próprios clientes. E, por isso, que a gente tem hoje o tamanho que tem, mais pelo tamanho que a gente tem nos nossos clientes do que pela quantidade de clientes que a gente tem. E, começou como uma startup mesmo, né? Eu lembro de você acontecendo essa startup. Começou como uma startup. Um escritório alugado, reaproveitado ali, né? Um escritório alugado, super pequenininho, que era uma importadora de imóveis balineses. Depois, a gente escolheu lá porque já estava mobiliado, só que não combinava muito Bali com África, né? Mas, enfim, era o que a gente tinha, né? E, começamos como toda startup mesmo. Começamos fazendo trabalhos pequenos. O primeiro trabalho que a gente fez, a gente ganhou a conta do Endomarket, do Banco Itaú. A gente fez um PIN de lapela. Eu tenho esse PIN até hoje aí. A gente fez os layouts do PIN e tudo e tal. Itaú, que é o nosso cliente até hoje, ele foi o nosso primeiro cliente na época. O doutor Matias deu essa chance pra gente. Ele era o vice-presidente de marketing do Itaú. E aí as coisas foram acontecendo, né? E qual o tipo de profissional que você contrata aqui hoje? Olha, mudou muito, né? Na verdade, os profissionais que a gente, de perfis que a gente já vinha trabalhando, né? Que profissionais criativos, etc. Mas mudou muito, né? Porque hoje tem uma coisa diferente de tudo que a gente tinha trabalhado antes, que é a quantidade de dados que a gente tem. E eu falo que dado é que nem petróleo, né? Você pode até extrair ele. Mas você precisa ter uma tecnologia pra extraí-lo. Mas depois você precisa ter uma tecnologia pra processá-lo. Pra ele virar alguma coisa. Então, tanto nessa tecnologia de extrair o dado, quanto de processar o dado, a gente precisa de perfis completamente diferentes do que a gente tinha no passado. Então, a gente tem sociólogos, estatísticos, matemáticos, que eram pessoas que não tinham agências de comunicação e de propaganda anteriormente. Então, acho que esse perfil é um perfil que entrou com tudo aqui no nosso negócio. Legal. Muito bom, Márcio. Obrigada. Obrigada pela entrevista.